Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade, sendo a si tão contrário o mesmo amor.